A CIDADE NO BRASIL Bota a mão na rabeca da moto Bota a mão na rabeca da moto Bota a mão na rabeca Se desce bota a mão no sangue Sim senhor Vai tirar? Sim senhor Não morante A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL é o canal que eu tenho no YouTube isso já é tem um monte de colega aí que eu que eu tenho passos adesivos eu faço motovlog faço motovlog eu faço é lenda que nem o Renato Garcia faz também faço aquilo lá agora eu comprei uma bicicletinha motorizada é vai em casa abandonada as coisas abandonada e e filma a noite como que é tal assombração essas coisas valeu amigão obrigado e bom trabalho a rapaziada tudo certo liberado né quando a gente não tem não deve nada não precisa ter medo o policial ali atencioso é tranquilo tudo bem é tudo na eletrônica tá valeu em melhor né São Paulo isso e também também tá tirar o capacete aqui ó é oi oi Rapaziada, aqui ó, enquadra o monstro agora, logo de cara Aí, Glória Aí, logo cedo, hein, logo cedo Beleza, tudo bem? Não, ainda não É isso aí, rapaziada, nada consta Logo no comecinho do dia, logo enquadra, hein, mano Enquadrão Mas tá ligado, nós ainda pelo certo não tem B.O. Sem crise Bora tacar macho nos trampos Ó, aqui tem que se ligar, ó Aqui tem que se ligar Policinha, policinha Foda que eu tô com documento, ó Ai, ai, ai Boa tarde Fala, galera Procedimento pela polícia aqui Show de bola Agradecer a polícia militar Né Show de bola mesmo Galera fazendo um trabalho Excelente aqui Pra segurança aqui, né Da geral Boa tarde Boa tarde Valeu Valeu Parado mas liberado, rapaziada Parado mas liberado, rapaziada BioteBS adapta Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Obrigado.